Música Quero os meus olhos levantar Cumprir minha carreira, trabalhar Botar as mãos parado, esforço não é bom Ser para os pequeninos, sal e luz Levar crianças para Jesus Crianças para Jesus Eu sempre vou falar Crianças para Jesus Vidas inteiras a salvar Crianças para Jesus Lutando o Brasil Com toda força E meu coração eu vou levar Crianças para Jesus O mundo segue em grande confusão Valores destruídos, frustração Eu lembro do chamado E agora digo sim Dizer da esperança lá da cruz Levar crianças para Jesus Crianças para Jesus Eu sempre vou falar Crianças para Jesus Crianças para Jesus Crianças para Jesus Crianças para Jesus Eu sempre vou falar Crianças para Jesus Crianças para Jesus Crianças para Jesus Crianças para Jesus Amém